Não faltará para que possamos atingir tudo isso. Agora chegou a hora, vai. Dito isso... A primeira convocação seria a presidenta Leila Pereira, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que será a chefe da nossa delegação. Legal. Maneiro! Gostei disso. Goleiros. Goleiros. Bento, do Atlético Paranaense. Ederson, do Manchester City. Pausinha. Desculpem. É a primeira. Rafael, do São Paulo. Laterais direito. Danilo, da Juventus. Ian Couto, do Girona. Laterais esquerdos. Ayrton Lucas, do Flamengo. Wendel, do Porto. Zagueiros. Beraldo, do PSG. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. E Murilo, do Palmeiras. Meios campistas. Meios campistas. André, do Fluminense. Andréas Pereira, do Fulham. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casimiro, do Manchester United. Douglas Luiz, do Aston Villa. João Gomes, do Overhampton. Lucas Paquetá, do Oeste Ram. E Pablo Maia, do São Paulo. E Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes. Rui Charleson, do Tottenham. Rodrigo, do Real Madrid. Savinho, do Girona. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. No primeiro momento, são 26 atletas, dentre os muitos que foram pré-relacionados. Muitos terão as suas oportunidades. Não desanimem. Continuem acreditando nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Falamos de muitos e muitos homens, mas num primeiro momento, dentro daquilo que achamos conveniente e por merecimento de muitos, aqui está a nossa primeira relação.